Eu vou dar o exemplo aqui, na matéria do Estadão de hoje, do que é a forma que se mantém maioria na Câmara, através das imensas de relator e do tratoraço. O TCU suspendeu as compras do tratoraço hoje de oito licitações da Codevasp, recursos do orçamento secreto e denunciou sobrepreço de 11,1 milhões, de um total de 121 milhões, ou seja, mais de 10% de caixa. A decisão do TCU atinge processos, presidente, da compra de mais de 100 equipamentos pesados do tipo motoniveladoras, tratores de esteira e escavadeiras hidráulicas. E a área técnica encontrou no TCU distorções do preço de até 63% nas compras da Codevasp. Ou seja, a instituição vinculada ao MDR, ao Ministério de Desenvolvimento Regional, que está entregue ao Centrão. É assim que se forma a maioria na Câmara. E agora a questão não é mais o viés da transparência e da equidade entre os deputados. É de corrupção mesmo, de sobrepreço, além de ajudar a eleger parlamentares que depois votam fielmente com o governo. O TCU também denuncia que, entre as vencedoras do pregão, o TCU identificou a JND Representações Limitadas, uma microempresa que tem apenas 50 mil de capital e que faturou 11 milhões de reais em licitações da Codevasp. Em segundo lugar, presidente, e é mais escandaloso ainda, outra empresa é a XCMG Brasil Industrial, que, como mostra o jornal, o Estado de São Paulo vendeu maquinário com sobrepreço também para a administração direta do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ou seja, depois aceitou reduzir para 100 milhões de reais. Mas os valores de fornecimento de máquinas, certo? As licitações foram feitas na sede da Codevasp em Brasília e três superintendências regionais foram indicadas. E sabe quem indicou? Segundo, para a cidade de Petrolina, liderada pelo líder do governo lá no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Segundo, para Bom Jesus da Lapa, liderada pelo deputado Arthur Maia, segundo o jornal Estado de São Paulo, que é o relator da reforma administrativa. E Penedo, em Alagoas, liderada pelo Arthur Lira. Eu propus, senhor presidente, e está aí para a assinatura de todos os deputados uma CPI do Tratorazzo. Não é possível que a gente consiga conviver mais com tanta falta de isonomia e agora com corrupção, porque o próprio Tribunal de Contas suspendeu aqui, entende, as licitações. E nós sabemos que nós já tivemos casos de parlamentar que reuniu 30 prefeitos para distribuir motos niveladoras, tratores de esteira e tudo mais. Isso tem nome. Isso se chama corrupção. Nós devemos acabar com as emendas de relator. Por isso, eu queria pedir à ministra Rosa Weber, que cuida... Passo para concluir, presidente, 30 segundos? Que cuida desta questão no Supremo Tribunal Federal, que dê um parecer definitivo anulando essas emendas do orçamento secreto, que são inconstitucionais, são ilegais e levam à corrupção. Mas pior ainda, é compra de votos. É assim que se consegue maioria na Câmara dos Deputados. Essa questão é inaceitável e tem que ser repudiada publicamente.